O nome mesmo que eu gosto é Nato Tupinambá, eu sou conhecido, né? E eu sou pajé, moro em Alter do Chão, no território do povo Borari. Pajé, ele não é nomeado. Pajé, ele tem que nascer com o dom, né? Eu nasci com esse dom, aos oito anos de idade, os encantados me levaram para a cabeceira do Ingarapé e com três dias me encontraram depois. Então, desde aí começou essas situações comigo, né? Eu começava a ter visões, né? Eu tenho uma conexão muito forte com a natureza, com as águas, principalmente do Ingarapé, né? Então, meu avô, meu bisavô, ele tinha essa conexão com esses elementos sagrados dos astros, né? Com os elementos sagrados do universo, que é a terra, água, ar e fogo. Que sem também esses elementos nós não podemos viver nesse planeta, né? Eles nos dão a força da vida.